Olá, gente querida! Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui de volta com mais um podcast Homens de Valor. E eu já vou me adiantando e pedir pra você compartilhar esse link pra um amigo, pra uma família, pra um conhecido. Certamente o tema de hoje vai ser interessante e vai abençoar esse pessoal, tá bom? Vamos à nossa vinheta rapidinho. Então, gente, estamos nós aqui novamente de volta no nosso podcast versão 2024, né? E hoje nós vamos bater um papo aqui muito interessante com uma turma pra lá de top, bacana. Pastor Davi Pereira. E aí, pastor? Tudo bem? Uma oportunidade preciosa que a gente tá tendo aqui hoje, né? É isso aí. Pastor Manu já é uma figurinha carimbadíssima, né? Da nossa equipe aqui de mesa. É isso aí, pessoal. Estamos aí mais uma vez. Eu creio que vai ser bênção demais com essa galera aqui que tá com a gente. Você não pode perder. Legal. E também o nosso querido Walter. É, o Walter é o visitante. Não sei se é bem a palavra, mas enfim. Que tá na mesa aqui com a gente. Hoje nós vamos bater um papo sobre superações, né? Mas a gente acredita que, de uma forma ou de outra, todo mundo, em algum momento da vida, infância, juventude, adolescência, no casamento, teve que enfrentar alguma superação na sua vida. Superações geram traumas, superações geram questionamentos, superações geram conflitos de fé, perguntas sem fim, que muitas vezes não se tem respostas pra essas perguntas. Então, se a gente for enumerar os efeitos, os impactos que as superações geram na vida das pessoas, a lista é grande, né? Jesus deixou uma palavra, inclusive, que tem a ver com isso. No mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida não é feita só de aflições ou feita só de bonanças. Essas coisas todas fazem parte da vida da gente. Bom, eu queria começar com você, Walter. A gente sabe que você pegou aí uma fase na sua vida difícil. Conta pra gente quem é o Walter. Se apresenta aí. Pode ser que muita gente não conheça você. O que aconteceu contigo? Pois é, pastor. Meu nome é Walter Vilas Boas. Tenho 62 anos. 20 anos de convertido e 20 anos de maranata. Há 15 anos eu me casei com a dona Rosângela Vilas Boas. Opa! Uma linda mulher. Quem eu amo demais. Beijo meu amor. Saudades. Temos três filhos. O Gabriel, o Vitor e o Rafael. São bênçãos em nossas vidas. Mas, pastor, teve um momento em que chegou o dia mau nas nossas vidas. E sem perceber. A minha esposa, quando nós fizemos um ano de casado, ela fez uma surpresa. Ela reservou um hotel em Copacabana. Uma cobertura. Uau! Alto padrão. Outro nível, ó. Alto padrão. Nem convidou os amigos pra ir lá. Não, não convidou. Não era pra convidar ninguém, não. E outra que a gente tinha... Nós tínhamos festa pra ir naquele dia. Só vocês dois? Foi só nós dois. Que egoísmo. Olha, mas foi bacana o negócio. Mas ela depois fez alguns comentários comigo que nos levou a buscar ajuda médica. E eu falei assim, eu sou um homem bem resolvido. Nada que buscar um auxílio daquele que possa ajudar. E aí fomos ao médico, fomos a um urologista, fizemos alguns exames. Ele passou uma medicação tópica e nada resolveu. Passado alguns meses, buscamos um outro médico e esse médico mandou realizar outros exames, hemogramas e mandou fazer uma ressonância de crânio. E ali identificou-se que eu estava com a minha testosterona muito baixa e um tumor em cima da hipófise na cabeça, né? E imediatamente esse endocrinologista falou assim, meu amigo, infelizmente não posso fazer mais nada, pastor. Você sentia dores, algum sintoma, até então nada? Sentia. Já começava a sentir sintomas como cansaços extremos, tonturas, dores de cabeça e a libido zero, pastor. Já não tinha mais libido algum. Agora, nem você sentindo essas coisas, até então não se interessou em procurar um médico? Não, eu estava naquele momento já procurando um médico. Mas antes dela detectar isso, você sentia alguma coisa? Não, não sentia nada. Até então nada. Até ela que estartou, tipo, está acontecendo algo diferente. Deixa eu até entender, porque a hipófise, ela é uma, tipo uma, ela governa todo o sistema de hormônios que tem no corpo, né? Então, quando você tem um problema na hipófise, você acaba desorganizando o teu corpo todo, no geral, porque os hormônios ficam ou suprimidos, ou exacerbados, descompensa tudo. E aí você tem sintoma no corpo todo. Sim. Eu sentia, eu tive um aumento de peso sobremaneira, que estava fora do meu padrão até aquela data. No trabalho, eu me cansava muito rapidamente, eu não conseguia desempenhar algumas tarefas a contento, como sempre fiz. Isso tudo foram despertando atenção para a busca de ajuda médica, né? E como já havia falado anteriormente, o endocrinologista, depois desses exames, ele falou assim, cara, eu não tenho mais como te ajudar. Isso é questão cirúrgico. E eu falei para a minha esposa, amor, eu vou procurar um neurologista, que foi recomendação médica, e preciso operar. E aí buscamos um neurologista, ele fez uma nova ressonância, identificou o tumor, e já ali mesmo marcou a operação. Isso aconteceu em março de 2013. Meu filho estava prestes a casar. E eu pedi a ele, meu filho, não casa agora não, casa daqui um pouquinho. Que é até motivo para que eu possa segurar essa onda toda e estar presente no seu casamento. Porque eu não sei o que pode acontecer. É uma cirurgia séria, é uma cirurgia importante, e eu não sabia o que ia acontecer dali para frente. E foi marcada a cirurgia, como a cirurgia aconteceu tranquilamente, e fui para casa, e descansei, tentando, a partir de 20 dias depois, voltando às rotinas normais. Quando os sintomas anteriormente voltaram com mais intensidade. As dores de cabeça, a fadiga, tudo, a libido, a falta da libido, tudo com mais intensidade. E aí busquei um outro neurologista. E esse neurologista refez os exames e falou assim, Walter, tem que operar já, senão você vai ficar cego, ou vai ter um AVC. Porque o tumor está de tamanho, tamanha grandeza que pode comprimir. 20 dias depois? Não, isso passado alguns anos, pastor. Isso passado aproximadamente 3 anos após a primeira cirurgia. Voltou? Voltou. Então esses sintomas que você falou, foi depois de 3 anos, foi imediatamente depois da cirurgia? Não, não, foi a partir de 3 anos, a partir da primeira cirurgia. E aí voltou e ele, cara, tem que operar. Aí fomos operar, no hospital lá na Barra da Tijuca. Chegamos lá no The Clinic, né? E veio o anestesista conversando, orientando como seria toda a... Toda a... Procedimento. Procedimento da cirurgia e que não passaria de 3 horas, enfim. E aí estava a minha irmã, minhas duas irmãs e a minha esposa junto comigo. Isso era aproximadamente 5, meia, 6 horas da manhã. Isso foi em 2016. E a cirurgia passou 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 11 horas. E a minha esposa e as minhas irmãs receberam um informe de que eu havia falecido. Eita! Não sei o que aconteceu naquela mesa. Caramba! Não sei o que aconteceu no centro cirúrgico. Eu sei que mais algumas horas depois, desce o médico, junto com a sua equipe, ser relatos da minha esposa e das minhas irmãs, totalmente fatigados, acabados, dizendo que não sabiam como eu estava vivo. E dali eu fui conduzido para um CTI cirúrgico para recuperar. E fiquei no CTI cirúrgico. Até, pastor Davi, cirurgião dentista, até no aspecto físico para um profissional, atuar numa cirurgia num período desse tão longo, deve ser uma coisa incrível, muito difícil. A própria capacidade de raciocínio, a capacidade motora, física do indivíduo, que fica, não sei se isso acontece, um procedimento ininterruptamente, ou se muda de, não sei. É, quando você faz um planejamento longo, a cirurgia vai durar 16 horas, o cara já se prepara para isso, ele se alimenta para isso, ele se hidrata para isso, ele se organiza, existe toda uma circunstância. Quando o cara se prepara para uma cirurgia de 3 horas e ela leva 15 horas, aí geralmente é mais complicado, porque existe toda uma situação realmente física do médico. É, é muito... Ainda mais uma cirurgia delicada como é a dele, foi a dele, em que você trabalha com microcirurgia, na verdade é uma microcirurgia, num campo pequeno, com pequenos instrumentos... Capacidade de concentração do indivíduo, de foco... Exatamente. Tantas horas seguidas, só uma observação, né? Sim, claro. O que torna isso mais dramático. Mais relevante. Sim, verdade. E, enfim, foi para um CTI cirúrgico, lá fiquei alguns dias, logo depois me passaram para um quarto... Essa cirurgia que você fez pelo nariz? Essa segunda foi pelo nariz. Eu tive lá, te visitei, estava cheio de tubo, né? Exatamente. No hospital da Unimed. Da Unimed na Barra da Tijuca. O senhor foi me visitar, o senhor e o pastor assim. Foi. Exatamente. E aí, é... Passado mais uns 15 dias, me deram alta e eu fui para casa. Não deu uma semana. Como foi pelo nariz, pastor, eles fazem um cimentinho, tiram um pouco da gordura da barriga, fazem um cimentinho e fecham a estrutura que tiveram, geraram, né? Para ter acesso até ao tumor. Essa estrutura gerou uma fístola e começou a descer o líquor da meninge. Imagina uma torneira com a carrapeta danificada, que fica aquela fístola de água pingando. O meu nariz era daquele jeito. Uma semana após estar em casa. Era uma dor insuportável, eu não conseguia sequer caminhar, eu saí do meu prédio pedindo socorro, do meu quarto, e do meu quarto, do meu apartamento. Minha esposa já, naquele dia, voltou a trabalhar e um senhor vizinho me acudiu e voltou comigo para o hospital. Eu já tinha avisado ao médico que eu já estava sentindo aquelas dores muito fortes. Encaminharam ao CTI, me deram uma injeção, me apagaram, depois fizeram alguns exames e foi diagnosticado com uma meningite. Ali... Meu Deus! Foi complicado. Ali realmente foi complicado, porque a gente perde a noção, fica totalmente anestesiado. fui para um quarto em isolamento, em isolamento, e eu não queria mais comer, eu não deixava trascotomizar, parecia que eu queria me entregar mesmo, sabe? até o momento em que uma médica foi fazer uma nova punção lombar para fazer a retirada do líquor, fazer um novo exame, e ela me feriu. E aquela peça foi contaminada, ou seja, eles não conseguiram sequer diagnosticar a bactéria a combater. E isso foi muito complicado, que os médicos... Eu não deixei eles fazerem nova punção. Contaminou a amostra, né? Exatamente, pastor. E eles tiveram que colocar antibióticos para tudo que é bactéria, para poder combater aquilo que estava em mim. E ali eu estava definhando. A minha esposa fala que me via um pedaço de carne em cima da cama dentro daquele hospital, de tão magro que eu fiquei. Eu perdi coisa de 30 quilos em questão de 15 dias. E todo mundo esperando a minha morte. Todos. Um falando para o outro, já tinha gente já vendo cemitério, esperando a qualquer momento. E eu também estava querendo. Já não queria mais, pastor. Chegou uma hora que... Estava querendo estregar os pontos. Eu pedi a Deus para me levar. E teve uma noite, pastor. Ainda com esse mesmo raciocínio, eu me joguei da cama. Eu consegui me jogar da cama. Todo cheio de fios pendurados, né? Conexões, né? Conexões, nariz, nos braços. E aí eu caí de joelho. Eu joguei da cama, caí da cama, me joguei da cama e caí de joelho. Aí comecei, orei. Aí vem o início da sua superação. Só que você vai esperar um pouquinho agora. Porque a gente vai falar da tua superação já já. Porque tem mais dois amigos aqui que também enfrentaram momentos barra pesada na vida deles. Que é o Davizão. Pastor Davi Pereira. Que também foi outro que pegou um... A vida deu um... Bateu forte. Não é isso, Davi? Bateu. E como aconteceu com o Walter, você não está preparado, nem espera, né? Essas lambadas da vida. Eu tocava num conjunto na igreja. E a gente estava fazendo um ar livre num determinado bairro lá em Duques de Caxias. E eu estava lá. Porque músico de igreja chega cedo, né? Nos ar livre para montar isso. Bateria. Eu tocava bateria. Eu estava lá. E nessa ocasião, o meu filho, Willer, o nome dele. Willer. 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 Willer Davi. Ele tinha convencido o meu pai, porque ele era um menino muito crente, um menino muito apaixonado por Jesus. E ele convenceu o meu pai a passar lá em casa, pegá-lo juntamente com os irmãos e a mãe, para poder estar no ar livre comigo, que ele queria ir para lá. E meu pai topou. Passou lá, pegou eles. E eles foram para o ar livre. Eu não vou entrar em detalhes de antes, para não tomar muito tempo, mas nessa caminhada para o ar livre, eles passaram por um assalto que estava acontecendo num açougue na Avenida Nilo Peçanha, lá em Caxias. E o dono do açougue saiu na rua dando tiro para espantar os ladrões. E no que ele saiu, com uma pistola 9mm, dando tiro na rua, uma das balas que ele soltou, que a Leia tirou, atingiu as costas do menino dentro do carro. Meu pai ia passando com o carro. Os caras atravessaram a rua, na traseira, atravessaram a rua por trás. O rapaz deu um tiro, a bala bateu no chão, subiu e entrou pela placa do carro, furou e foi nas costas do menino. Dentro do carro. Foi um negócio de cena de filme. Misericórdia. Porque foi uma fração de segundos. Aquela coisa que eu fiquei pensando. Se esse carro tivesse um segundo atrasado ou um segundo adiantado, aquilo não teria acertado o menino. É uma coisa que fica na cabeça da gente. E ele levou aquele tiro. Foi o resultado de um assalto. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Pegou na veia cava. Ele acabou chocando. E ele caiu desacordado no colo do irmão, que é o Kenner. O Kenner tinha três anos e ele ia fazer seis. Ele caiu desacordado no colo do irmão. E o meu pai, coitado do meu pai, desesperado, deixou os meninos no hospital, deixou eles no hospital com a família e foi atrás de mim. Só que quando ele chegou lá, eu estava voltando, porque um dos nossos músicos tinha se perdido e eu estava voltando para ver se encontrava ele. E eu vi meu pai passar, igual o Ayrton Senna. Meu pai não dirige bem, ele não era um cara que andava devagar. Passou igual o Ayrton Senna. Falei, o que aconteceu com meu pai? E ele me viu, que foi o segundo milagre. Ele ter me visto, porque ele está correndo daquele jeito. Aí ele retornou e falou, olha, seu filho levou um tiro e ele está lá no hospital do Caxias. Eu corri para lá, levei uns cinco minutos e eu estava lá. Subi em cima de calçada, entrei em contramão. Uma doideira. Cheguei lá no hospital, dei carteirada, saí entrando, que ninguém te segura, né? Você está num desespero tão grande que... Você não enxerga nada, nem ninguém na tua frente. Nem ninguém na tua frente. Não completou isso. Protocolo nenhum te para. Eu parei na porta do elevador, porque a enfermeira falou, ah, o seu filho está no segundo andar. Apertei o elevador umas cinquenta vezes, só que quando a porta do elevador abriu, a enfermeira estava descendo com a roupa dele toda ensanguentada. E quando eu vi a roupa dele ensanguentada, eu congelei aquilo. Aquilo me... Eu não consegui. Ela falou para mim assim, eu se fosse o senhor, não subia a enfermeira. Aí eu falei, vou fazer isso. Aí não subia. Eu já tinha percebido que ele tinha falecido. E aí ele faleceu naquele hospital, naquele dia, dia... Não deu tempo de nenhum procedimento? Nada. Ele chegou, já tinha perdido o sangue todo. 14 de janeiro de 95, ele faleceu. Esse... Isso foi muito difícil para mim, né? Por quê? Obviamente, pela perda do menino, que já colocava muitas coisas na mesa. Ele falava para a gente que... Ele sempre foi um menino muito apaixonado por Jesus. Ele ficou doente até os quatro anos, com uma doença degenerativa, neurológica, porque ele quase morreu no nascimento. E essa doença, ele era para ter morrido no parto, não morreu. Deus não permitiu, porque a gente... Eu fiquei, eu estava assistindo o parto, e eu ajudei o parto. O anestesista do hospital não apareceu. Era para ser feita uma cesariana, não foi feita. Ele ficou travado ali naquele nascimento, então ele ficou com lesão neurológica. Ele ficou sem oxigênio muito tempo. E ele ficou quatro anos tratando, e era uma coisa infernal. Quando ele fez quatro anos, Deus curou ele milagrosamente. Eu levei ele em uma consulta com o neurologista, e ele falou assim, olha só, não tem mais jeito para o seu filho, eu vou entrar com medicação de adulto para ele. Ele tinha quatro anos. E eu falei, mas é possível que eu não tenha medicação para isso. Aí ele passou a medicação, eu saí do consultório, e eu falei, eu não vou dar nada para esse menino, não. Aí eu orei, falei assim, eu não vou dar mais remédio para ele. E isso não é um conselho para ninguém, tá, gente? Isso foi a minha experiência particular. Eu não vou dar mais remédio para ele, porque chegamos num limite que não tem nada mais que vai resolver. Então eu vou deixar de dar esse remédio, vou esperar o senhor fazer alguma coisa por ele. Esse menino, no outro dia, começou a melhorar e ficou curado. A partir do momento que eu tirei os remédios. Então, ele ficou curado, ficou um menino dócil, cuidava muito da irmãzinha Mel, tinha nascido, ela estava com oito meses quando ele faleceu. Ficou um menino dócil, tranquilo, e tal, vivemos essa experiência com ele, mas ele era um menino meio triste, meio sistemático, e de vez em quando eu falava com ele, meu filho, o que está acontecendo com você? Ele falava, pai, eu não quero morar aqui, eu quero morar no céu com Jesus, aqui não é a minha casa. E eu me ofendia com aquilo, eu falava, pai, você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe. Achava que ele não era feliz. Achava que ele não era feliz, achava que a gente estava errando de alguma forma. O que você não gosta? Não é questão, ele não falava com as suas palavras, não, eu amo você, papai, eu amo mamãe, eu amo meus irmãos, mas eu amo Jesus mais. O super-herói dele era Jesus, eu quero morar com Jesus. rapaz, olha, e ele, essa história é longa, eu estou tentando me abreviar aqui, e ele me pediu de presente de aniversário de cinco anos, um dia no parque, ele queria ficar um dia no parque e brincar num brinquedo, até cansar, e depois comer no McDonald's, eu vou fazendo um merchandising gratuito aí, e ele comer no McDonald's, até ele não aguentar mais, foi o presente que ele me pediu. E aí, sabe aqueles anos que você está quebrado, teu cartão de crédito está estourado, você não tem dinheiro para nada? Eu falei para ele, pode ser no mês que vem? Ele, não pai, pode ser no mês que vem. E eu fiquei, isso foi 22 de março, 22 de abril, maio, julho, julho, agosto, setembro, eu não conseguia levar no parque, não conseguia. Quando foi em novembro, dezembro, chegou na minha casa, aqueles cartões de crédito que chegavam na casa da gente, sem a gente pedir, a gente abria lá a carta, tinha um cartão de crédito ali, a gente brigava, e eu tinha já uns dois ou três, já todo entupido de dívida, aí eu desbloqueei o cartão, falei com a mãe dele, arruma esse menino, nós vamos no parque, isso era dia 28 de dezembro. Não, a gente não pode, não pode ser, vamos embora, vamos embora, vamos embora, e naquela época eram aquelas decalcadoras assim, com o cartão, ficava até empenado, né? Meu Deus! O moleque entrava num brinquedo, creque, creque, entrava no outro brinquedo, creque, creque, chegou a ficar quente o cartão, aí foi lá, brincou, rodou e tal, quando nós saímos do parque, ele estava sentado atrás de mim no carro, ele me abraçou pelas costas e falou assim, papai, você não me deve mais nada, aí aquele negócio me deu, eu me arrepiei todinho quando ele falou aquilo, aí eu falei, tá bom, meu filho, e ele falou no meu ouvido, papai, você não me deve mais nada, quinze dias depois ele tinha morrido, e eu fiquei com aquela sensação, meu Deus, se eu não tivesse pelo menos entregue aí, então esse evento destruiu a minha vida da maneira como eu a conhecia, da maneira como as coisas estavam organizadas, fiquei com muitos questionamentos, a gente fica perdido, e para encerrar essa parte, eu senti uma coisa que toda pessoa que perde alguém sente, você fica em estado de choque, você não sabe exatamente o que aquilo representa, depois você sente o calor das pessoas que te abraçam, então durante uns quinze dias, a proximidade das pessoas, o amor das pessoas, me trouxe muito carinho, foi muito bom, só que depois de uns quinze dias, a vida das pessoas começou a voltar ao normal, as pessoas voltam para as suas rotinas, e eu descobri muito duramente, que daquele monte de gente que estava ali chorando comigo, só a minha vida tinha mudado, e da mãe dele, as outras pessoas iam voltar para as suas vidas, então a realidade cai depois de um tempo da nossa vida, e aí é uma coisa que eu chamo de liturgia da ausência, quando você começa a conviver com a ausência daquela pessoa, de fato, de fato, no dia a dia, e depois disso, aí a gente vai falar depois, eu experimentei um renovo de Deus, que veio de algumas formas, através de revelações de Deus na minha vida, que foi muito bom para mim, mas realmente, essas coisas derrubam, destroem o que você conhecia de você mesmo, você precisa se reconstruir, Ufa! Uau! Rapaz, dá um, dá um, meu Deus, um nozinho assim, né, na garganta da gente, dá um nó, dá um nó, dá um nó mesmo, e aí, Manu? Meu amigo, deixa eu até beber uma água aqui, depois dessa aqui, para me hidratar, essa perda aí, é, você enfrentou aí também? Rapaz, eu enfrentei algumas coisas na vida, passei por algumas situações na minha vida, algumas situações de superação, e eu estava pensando aqui, algo que me aconteceu também, eu tinha 18 anos, aproximadamente, 18 anos, eu tinha um sobrinho, que a gente cresceu juntos, junto, o nome dele era Michel, e a gente era como irmão, ele, ele chamava a minha mãe de mãe, não chamava ela de avó, ele era filho da minha irmã, Conceição, e a gente cresceu junto, sempre brincando, a diferença de idade era pouca, e a gente sempre brincando, quando eu morava em Nova Iguaçu, ele ia para lá, a gente brincava e tal, aquela coisa toda, eu ia lá para São Gonçalo, onde eles moravam, e a gente se divertia, e a gente se divertia, era muito bom, a nossa infância era difícil, mas era uma infância boa, e a gente foi crescendo junto, em 1998, quando eu já morava em Jacarepaguá, ali na freguesia, minha sobrinha, que era irmã dele, tinha um namorado, que era o Rodrigo, rapaz, gente boa, gente boa demais, eles iriam se casar, minha sobrinha, com o Rodrigo, a Michelle e o Rodrigo, eles iriam se casar, eles estavam preparando tudo, para o casamento e tal, e o Rodrigo gostava muito de pescar, eu também gostava de pescar, e o pai do meu sobrinho, o Paulinho, ele também gostava de pescar, então a gente sempre, se programando, para poder ir pescar e tal, vamos embora, vamos sim, e, em 1998, no feriado, não lembro qual era o feriado, feriado em março, não lembro, se era Tiradente, Tiradente é março, ou é abril, não lembro, é abril, é abril, então eu acho que era isso mesmo, foi em abril, se não foi em março, foi em abril, eu sei que nesse dia, a gente se preparou, para ir pescar, o Rodrigo, ele, ele, tinha várias varas, de pescar, molinete e tal, aquela coisa toda, e a gente se preparou, um dia antes, a gente, naquela ansiedade, o Michel também, uma ansiedade grande, para a gente sair, para ir pescar, que eu queria ir muito, já tinha pescado outras vezes e tudo, mas pescar, a gente ia lá para a Pedra do Roncador, lá no Recreio dos Bandeirantes, pescar, e eu estava naquela ansiedade, não conhecia aquela área ali, muito bonito, muito bonita, e, a gente ficou nessa expectativa, e, no domingo, era uma terça-feira, que a gente, iria, pescar, no domingo anterior, meu sobrinho, tinha ido à igreja, ele tinha 12 anos de idade, ele foi à igreja, uma Assembleia de Deus, próximo lá, de onde a gente morava, e, nesse dia, ele entregou a vida para Jesus, ele entregou a vida para Jesus, foi lá, o pastor fez o apelo, e ele entregou a vida para Jesus, e ele correu lá em casa, falando, tio, Manel, Manel, entreguei a vida para Jesus, falei, cara, que legal, eu era recém-convertido também, estava com 18 anos, tinha dois anos caminhando com o Senhor, e ele veio e falou, ó, entreguei a minha vida para Jesus, não sei o que, eu falei, pô, cara, maneiro, legal, que show de bola, isso aí, cara, vamos caminhar junto, ele, é isso aí, vamos caminhar, vamos caminhar, eu vou lá para uma igreja, e eu brincando com ele, para trazer ele para Maranata, isso domingo, e aí, na terça, a gente foi pescar, e, o dia, estava legal para caramba, a gente pescando, pegando peixe e tal, só que foi, dando o horário de mais ou menos 4, 5 horas da tarde, o tempo começou a fechar, a gente estava lá, nessa pedra do roncador, o tempo começou a fechar, fechar, e, esse meu primo, que é o pai do meu sobrinho, o pai dele, ele chegou, e falou, gente, a gente vai embora, que o tempo está fechando, e começou a trovejar, relampiar, eu falei, tá bom, vamos embora, só que, a gente, a gente estava com material lá em cima, minha linha arrebentou, aí, eu perguntei para o meu, para o pai dele, o Paulinho, eu falei, Paulinho, onde está a linha, o Nailo? Ele falou, está lá em cima, eu falei, vou lá pegar, aí, subi na pedra, tal, fui pegar o Nailo, só que aí, o Nailo, ele caiu, e foi rolando na pedra, eu falei, o Nailo caiu, aí nisso que o Nailo cai, que ele começa a rolar, o meu sobrinho estava em uma pedra, aí ele viu rolando, ele falou, deixa que eu pego, aí eu falei, não, não, deixa, deixa que eu pego, eu vou pegar, deixa, não, eu pego, aí ele, 12 anos de idade, ele saiu correndo na pedra, para poder pegar o Nailo, que caiu em uma parte, que estava seca, inclusive, ele desceu para correr, e quando ele chegou lá, que ele abaixou, veio uma onda forte, bateu na pedra, e foi lá em cima, isso é muito normal ali naquela área, e pegou ele, e puxou, e nisso que puxa, a gente no desespero, ele começa a cair na água, a gente corre para tentar segurar, o namorado da minha sobrinha, o Rodrigo, correu, pulou na pedra, conseguiu segurar ele, só que eles já caíram na água, e nisso que eles caíram na água, a gente ficou tentando fazer corrente, tinha alguns pescadores na pedra também, para poder pegar, e não conseguíamos, e a água foi afastando eles, aí de repente, eles vinham e batiam na pedra, com a pressão da água, e eles voltavam, aí um rapaz que estava, ele se amarrou na corda, e pulou, e a gente segurou ele na pedra, e ele mergulhou e foi, para poder buscar os dois, tentando, a distância que eles estavam, era daqui para mim, de mim para você, uma distância de um metro e meio, mais ou menos, e ele tentando, ele gritava da água, ele solta a corda, solta a corda que eu vou pegar ele, solta a corda, só que se a gente soltasse, ele também se perderia ali, e a gente segurando, segurando, só que ele não consegue, e aí a água vai levando de lá para dentro, e nisso que a água vai levando, a gente gritando, tentando ver de alguma forma, porque esse Rodrigo, ele nadava muito bem, ele nadava muito bem, inclusive ele ganhou medalhas de natação e tal, e aí ele estava segurando o Michel, e nisso veio uma onda, bateu nos dois, e nisso separou, e aí eu desesperado, fui para a beira da pedra, para poder de alguma forma tentar ajudar, e aí na hora que eu parei na pedra, que eu olhei, eu tentei dar um passo, na hora que eu tentei dar um passo, eu escorreguei, eu escorreguei, subi para cair e ir embora também, só que na hora que eu escorreguei, eu fiz assim para trás, na hora que eu fiz isso, tinha um rapaz com a mão assim, atrás de mim, e aí eu segurei nele, aí eu fiquei olhando para ele assim, e eu falei, ai rapaz, obrigado, porque quase que eu caio também, e aí ele só ficou olhando para mim assim, sério, com um semblante bonito, semblante, tranquilo, me olhando, e aí eu segurei nele e fui para trás, e aí eu continuei, meu Deus, vamos lá, aí a ficha caiu, eu falei, cara, deixa eu te agradecer melhor ao rapaz, aí quando eu olhei para a pedra, não tinha mais ninguém, ele não estava mais ali, eu sei que, naquele momento eu creio que foi um anjo do Senhor, que estava ali naquele momento, que o Senhor mandou, me segurou ali, me segurou, e nisso eu olhei, não achei, voltei a olhar, quando eu voltei para olhar, meu sobrinho estava de bruço, já afundando, e aí eu peguei o telefone, comecei a ligar, a ligar, a ligar para o bombeiro, por favor, vem para cá, meu sobrinho caiu, etc e tal, e eles falam, estamos indo para aí, aí quando eu olhei de novo, o meu sobrinho já tinha afundado, e o Rodrigo também, os dois, e aí eu entrei naquele desespero, e o pai do Michel, que estava perto, também estava ali, desesperado, e a gente naquele desespero, meu Deus, e o pessoal que estava na pedra, e agora o que vai acontecer, o helicóptero chegou, e aí o helicóptero começou a sobrevoar, os bombeiros vieram pela pedra, aonde foi que eles caíram? Eles caíram aqui agora, e eu falei, eles acabaram de afundar, os dois acabaram de afundar, aí eu mergulha, por favor, mergulha, pega o meu sobrinho e tal, e aí eles, a gente não pode mergulhar, porque a água está muito escura, aqui nesse local, a água puxa para debaixo da pedra, se a gente pular aqui, a gente vai morrer, a gente não vai conseguir sair, e aí, o helicóptero ficou rodando, alguns minutos, os bombeiros não entraram na água, a gente saiu, eu lembro que, eu sentei, fiquei sentado na pedra, esqueci, deixei tudo para lá, meu padrinho, que era, meu padrinho, ele me batizou quando eu era criança, que era o pai do Michel, sentado, desolado, e os dois desapareceram ali, foram dois que... Os dois, o meu sobrinho, e o Rodrigo, Michel e o Rodrigo, é, o Rodrigo era o que? Era o namorado, era o noivo da minha sobrinha, que iriam casar, o Rodrigo tinha tentado salvar, tinha tentado salvar o Michel, o Michel, e aí eles, os dois afundaram, não voltaram, e aí a gente ficou ali na pedra sentados, e começamos a ligar para a família, para dizer o que aconteceu, loucura, eu tive que ligar para a família dele, para avisar a irmã dele, o que estava acontecendo, liguei para a minha irmã, para a minha família, e eu não conseguia mais sentar, eu não conseguia chorar, eu não conseguia chorar, eu estava em choque, e eu só olhava para o mar, e não via mais ninguém, os bombeiros para lá e para cá, e o desespero, eu em choque, meu padrinho, o Paulinho, o pai dele, em choque, sentado na alta pedra, e a gente sem saber o que fazer, meu Deus, e, a sensação de impotência, não é? Não, e o drama, e o drama se torna mais ainda, na medida em que você presencia isso, sim, sim, cada momento, até o desfecho final, você presenciando isso, né? Puxa vida, é uma cena que não sai da mente, não, da gente nunca mais, nunca, nunca mais, nunca mais, eu falando, a impressão que dá é que isso aconteceu ontem, aconteceu ontem, é, é tudo muito real, passou o feriado, que era na terça, veio a quarta-feira, na quarta-feira, à noite, eles conseguiram ver os dois nas pedras, que eles estavam presos nas pedras, juntos, é mesmo? Juntos, os dois, só que os bombeiros, como já era noite, eles jogaram uma rede, em volta deles, e, deixaram para pegar no dia seguinte, só que quando chegou no dia seguinte, a onda batendo, separou os dois, e só o Rodrigo estava ali, o Michel já não estava mais, e o Michel só foi encontrado, no final da tarde, da quinta-feira, e o Rodrigo foi encontrado na manhã, e, e foi o velório, até ali eu estava seco, não chorava, não conseguia chorar de jeito nenhum, eu não estava acreditando ainda, que aquilo tinha acontecido, e, eu tinha que levar isso para minha mãe, falar para minha mãe, o que tinha acontecido, falar com meus familiares, ficar com a minha irmã, que a minha irmã já sabia, desde o início, que a gente ligou para ela, para poder avisar, e aí eu tive que falar com a minha mãe, minha mãe era apaixonada por ele, era, um dos primeiros netos dela, na verdade, que era o segundo, ou terceiro neto dela, né, e, minha mãe também estava em casa, e eu cheguei em casa, eu levei meu irmão, para poder falar com a minha mãe, e, minha mãe me olhou e falou assim, na verdade, eu falei com a minha mãe, quando eu cheguei em casa, não foi nem no terceiro dia, foi no mesmo dia, quando eu cheguei em casa, minha mãe, ué, cadê o pessoal? aí a gente, ah, o pessoal está lá na frente, mãe, aí ela, e cadê o Michel? porque ela sentiu falta, porque a gente chegou, e cadê o Michel? aí eu falei, mãe, a gente tem que falar um negócio para você, ela, o que foi? e aí eu não conseguia falar, aí meu irmão assumiu, né, e falou, mãe, é, o Michel, ele, ele se afogou, ele caiu no mar, e, infelizmente, ele morreu, essa notícia, cara, minha mãe, não, aí minha mãe, não, não, Michel, não, 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 Michel não morreu, aí eu falei, não, mãe, ele morreu, ele caiu, e o Rodrigo também, não, o Rodrigo, mas o Rodrigo vai casar, não, isso não pode ter acontecido, eu falei, não, mãe, aconteceu, para de brincar, vocês estão brincando comigo, isso não aconteceu, aí ela, cadê a ceição, cadê a sua irmã, aí eu falei, minha irmã está na casa da minha avó, aí eu quero ficar com a minha filha, porque, ninguém está preparado para perder um filho, como o Davi, minha irmã, ela, ficou desolada, ela, não conseguia entender aquilo, né, porque, a experiência que ela tinha com Deus na época, não sei explicar qual era, mas, aquilo não entrava no coração dela, foi difícil, muito difícil para ela, aí minha mãe, cadê a minha filha, eu quero estar com a minha filha, eu quero estar com a minha filha, porque, isso é, é o momento que eu preciso estar com a minha filha, e aí a gente levou minha mãe lá para, para a casa da, da minha avó, aí a família se reuniu, aí minha mãe lá, abraçou, ficou com ela, e até aí eu não, nada de chorar, nada de, eu me segurando, porque, eu me achava, eu tenho que estar forte agora, para poder ajudar o pessoal, ajudar a família, e aí, dois dias depois, encontraram, a gente fez o processo todo, para, para o sepultamento dos dois, e, eu só, consegui chorar, no momento que ele estava sendo sepultado, tinha uma menina, uma coleguinha dele, que a gente ficava brincando que, ele iria casar com ela, e tal, zoando ele, brincando, aí a gente brincava com ela também, e aí, no momento de sepultar, a gente estava sepultando um, bem dizer, do lado do outro, né, no mesmo cemitério, e, o Rodrigo foi sepultado, a minha sobrinha ficou, minha sobrinha inclusive estava grávida, na época, eles iam se casar, ela, professava a fé dela, ele professava a fé dele, e, eles estavam preparando tudo, ela estava grávida nessa época, e, ela, desolada, porque ela estava perdendo o futuro marido, e perdendo o irmão, né, e, ele era um homem, assim, muita gente boa, o cara era, muita gente boa, um cara bacana, pra caramba, a família dele era uma família muito boa também, e, quando, a gente estava ali, naquele momento, ele sendo sepultado, na hora que, o Michel estava sendo levado à sepultura, eu fiquei olhando, aí, essa menina foi e jogou uma rosa, jogou uma rosa, e caiu em cima do caixão dele, nessa hora, parece que a ficha caiu, que aí eu olhei, eu falei, meu Deus, é o meu sobrinho, que era como um irmão pra mim, né, eu falei, caraca, mãe, minha mãe estava do meu lado, eu falei, é o Michel, é o Michel, nesse momento, eu comecei a chorar, eu chorava muito, aí, eu abraçava minha mãe, eu procurava minha irmã, pra poder abraçar minha irmã, e a gente ali, abraçado, e eu, fazendo uma série de perguntas, e ele era tão novo, e depois, a gente foi embora pra casa, aí, a ficha foi caindo, porque ela não cai, difícil de cair. Aí é o que o Davi falou, né, é, a vida das pessoas começa, é, a voltar à sua rotina, é, e, eu comecei a pensar, como é que foi que aconteceu, aí veio o sentimento de culpa, porque eu fui lá pegar a linha, aí eu pensei, se a linha não tivesse rolado, ele não teria ido buscar, e aí as perguntas começam a vir, você começa, meu Deus, mas por que isso e tal, e, aí eu lembrei, que a gente estava sentado na pedra, antes de acontecer, e a gente estava cantando aquele louvor, és a nossa estrela da manhã, o cordeiro santo que nos traz a paz, estava eu e meu, o pai dele, né, o meu cunhado, que era meu padrinho, que era meu primo, que era uma coisa louca, e, e a gente estava cantando esse louvor, és a nossa estrela da manhã, o cordeiro santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está tudo, e ali a gente foi cantando, eu fui lembrando disso, ele é o cordeiro santo que nos trouxe a paz, agora, Manu, aí vem a virada, aí vem a virada, aí vem a virada, mas, a impressão que a gente tem, é que já vai entrar na virada, é que quando a gente toma uma pancada dessa, a impressão que a gente tem é que, nunca mais você vai conseguir, superar, ter uma vida normal, ou superar, eu acho que, não só no primeiro momento, mas, por algum tempo, após o trauma, do ocorrido, você tem essa impressão, que você não vai conseguir superar, que não existe superação, para a perda de um filho, não existe superação, para a perda de um sobrinho, que você presencia, a coisa toda, não existe superação, mas, aí é que está, a proposta do nosso papo de hoje, é exatamente, tentar passar, para as pessoas, que estão acompanhando a gente, que por piores que sejam, os traumas vividos, na vida, é possível, o tempo de superação, é possível, a dinâmica disso, é diferente com cada um, a gente não pode achar, que é do mesmo jeito, às vezes, um trauma, dentro de uma circunstância, até parecida, mas, a dinâmica da superação, é diferente, ela não pode ser, você não pode ter, um formato, achar que existe um formato, no teu caso, você contou, para a gente, da enfermidade, da cirurgia, até a hora, que você, caiu de joelhos, na cama, foi onde você parou, e, o que que aconteceu, a partir daí? Eu orei, pedi o senhor, me leva junto contigo, ou então, me tira daqui, porque desse jeito, eu não posso continuar, nisso, aqueles cavos, que estavam pendurados, em mim, acionou, no centro de enfermagem, o apito, e logo chegou, uma equipe, e me viram, deitar, daquele jeito, me sustentaram, me puseram de volta, à cama, me deram, uma sedação, e eu apaguei, já no dia seguinte, a minha família, lá, chegou cedo, lá, para me visitar, enfim, e começaram, me dar, uma migalha de pão, um golinho de café, e eu comecei a aceitar, o que eu havia, rejeitado, e aquilo, foi crescendo, durante o dia, no dia seguinte, aumentando, e aquilo, me ajudou, na recuperação, dado, um passado, em cinco dias, eu já estava, ficando de pé, tomando banho, fazendo as minhas, necessidades, sozinhos, e ninguém, conseguia acreditar, naquilo, nem meus parentes, e muito menos, a equipe, do hospital, e começou, a chegar, pastor Davi, auxiliar, de enfermagem, pessoal, da zeladoria, do hospital, enfermeiro, saber, o que é, que tinha acontecido, comigo, e pedir a oração, porque descobriram, que eu era cristão, e ali, pastor, foi um tal, de hora para cá, só hora para lá, e pessoas ali, aceitaram Jesus, e, me falaram, que, esse, aquilo ali, serviu, para ser, um verdadeiro, missionário, naquele hospital, e, vidas foram conquistadas, algumas vidas, devem ter sido conquistadas, por conta disso, hoje, eu vivo, uma vida, basicamente, normal, continuo, com o tumor, sustentado, por, treze remédios, que, diariamente, consumo, mas, em nada disso, e com a força de Cristo, me, me, me atrapalha, em nenhuma atividade, seja, é, profissional, seja, residencial, ou, até mesmo, em namorar, com a minha amada esposa, que isso, rapaz, maravilha, olha isso, superação mesmo, essa foi a superação, né, amém, amém, Deus te abençoe, quer dizer que você convive ainda, com esse tumor, convivo, que ele é meio que contido, no crescimento, com essas medicações, é isso mesmo, Davi, né, as medicações, eu entendi, a cirurgia, não pode remover toda a grândula, tem que remover só o excesso, e ela continua crescendo, na verdade, há um milagre nisso, que desde 2016, desde 2018, não há crescimento algum, eu fiz uma última ressonância, desde 2018, e 18, agora, no final de dezembro, de 2023, e ela permanece do mesmo tamanho, isso é um milagre, porque não exige uma nova intervenção cirúrgica, e os remédios permanecem, eu vou a médicos regularmente, tenho médicos semana que vem, e isso faz parte da minha rotina, você toma hormônios? Toma hormônios, faço reposições hormonais, todos os dias, e injeções, semana sim, semana não, se não, nem de pé eu consigo ficar, quer dizer, na verdade, se a gente for pensar bem, é o tipo de superação diária que você tem, é uma superação, não é uma superação definitiva, conclusiva, resolvida, é uma superação, que se renova a cada dia. Pastor, recentemente, eu participei de uma reunião, dentro da Maranata, creio, e me perguntaram uma particularidade, eu falo assim, eu sou um cara calmo, mas na verdade eu não sou, eu sou um cara hipercolérico, e, por quê? A ausência de hormônios, ela mexe com todo o seu organismo, e os meus hormônios, eles têm vida curta, eles nascem e morrem em 15 dias, eles nascem quando são aplicados, e morrem em 15 dias, porque deixam de fazer, exercer as suas funções, e são excretados, e aí são impostos novos hormônios, e eles não têm tempo de se converter, pastor. Então, há um exercício diário, de me manter um colérico, calmo, para um bom convívio, familiar, na igreja, e com amigos. Muito interessante, muito interessante. E aí, pastor Davi, como é que lida com superação numa perda de um filho? Como o senhor estava comentando aí, a superação, ela está muito relacionada com você aprender a viver na nova circunstância, não é uma restituição, você não volta a ter a condição anterior, você tem que aprender a viver com a nova circunstância, isso eu aprendi, Deus me ensinou isso de uma maneira muito bacana, muito bacana, porque quando o meu filho nasceu, ele tinha tudo para morrer, ele meio que, eu fiz uma oração desesperada no centro cirúrgico, pedindo a Deus para salvar a vida dele, porque ia morrer ele e a mãe, o médico me deu cinco minutos, falou assim, daqui a cinco minutos vai morrer o seu filho e a mãe dele. Aí, eu fiz uma oração desesperada, o neném não saía, eu falei assim, então, eu falei o seguinte, vamos tirar ele daí, mas o anestesista não veio, ele falou, faz você a anestesia, aí ele fez uma coisa chamada episiotomia, episio, que é um corte que se faz para facilitar a saída do neném, ele deu a anestesia, fez o corte, falou assim, bom, se tem que ser, tem que ser agora, aí eu peguei, tá bom, subi em cima da mãe dele e empurrei o menino para fora, vou empurrar, segura aí, empurrei ele para fora, um negócio absolutamente doido que eu fiz. Primitivo. Primitivo. Mas ele nasceu, mas ele nasceu, só que ele nasceu completamente roxo, um menino muito caro, mas roxo, 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 sem oxigênio, foi onde causou toda essa lesão dele que levou ele a, ele era um menino absolutamente impossível de se lidar com ele, você botava ele no colo, ele queria descer, botava ele no chão, queria subir, não dormia, não comia, eu esperava ele adormecer, às vezes ele dormia cinco minutinhos, eu pegava um conta gota para jogar leite na boca dele, ele acordava, chorava duas horas, dormia de novo, eu jogava um conta gota dele, era um inferno. Às vezes eu saía de casa de madrugada com ele, porque ele dormia no carro, eu passava a madrugada toda rodando de carro com ele para ele poder dormir, fiz isso muitas vezes, e quando eu andava por mim, eu estava em Niterói, São Gonçalo, região dos lagos, uma coisa doida, para poder ele parar de chorar, porque ele chorava dia e noite, dia e noite, por causa daquela questão, daquela lesão neurológica dele. Então a gente passou um tempo muito difícil, mas de repente, milagrosamente, com quatro anos, ele foi curado milagrosamente. Depois de um tempo, em que eu questionei muita coisa a Deus, o Espírito Santo me disse o que é que aconteceu. Eu fui ministrado pelo Senhor, e aquilo que eu achava, o que eu achava? Deus me tirou um filho com seis anos. O que Deus me disse? Eu deixei um menino com você durante seis anos, mas esse menino eu ia levar quando nasceu. Ele era meu, eu ia levar quando nasceu. E aí eu fiquei pensando, aquela falta que ele sentia de estar com Deus, estava muito relacionado, não sei se isso é um pouco místico que eu vou falar, muito relacionado ao fato que o propósito de Deus era levar ele no nascimento. E Deus não levou, porque eu não, sabe aquela oração lá de Ezequias? Eu orei para ficar, para que ele permanecesse ali. E Deus falou assim, olha, eu atendi a sua oração. Isso teve um custo para você, porque a questão dele já tinha passado do ponto em que você ia dar conta. você pediu, eu deixei. E Deus me curou esse menino com quatro anos para que eu pudesse experimentar também um pouco dele, são, para que eu experimentasse tudo que aquele menino tinha de bom. E ele era um menino extremamente carinhoso, calmo, tinha uma fé em Jesus absurda, pregava para os colegas dele, pregava para a mãe dele, um menino totalmente crente. e que incrível, ele sentia saudade do céu. E isso, depois eu entendi, Deus me deu seis anos. É muito fora do padrão para uma criança de seis anos. Muito fora, uma criança de seis anos, não pensa assim. Aí Deus me deu, de presente, seis anos com aquele menino, Deus não me tirou ele com seis anos. Deus me deu seis anos, que esses seis anos não estavam no programa, e essa administração que o Espírito Santo colocou no meu coração me trouxe paz. Deus tem os seus propósitos, ele tem os seus tempos, a gente não entende. Então, a grande superação é você compreender que a vontade de Deus é soberana e que você precisa achar o seu caminho de felicidade encontrando paz no Senhor, encontrando paz na soberania de Deus, encontrando paz na percepção que Deus tem da verdade. Deus é perfeito, a gente não. E a gente não conhece, nós não conhecemos nada sobre todo o mundo espiritual que está em volta da gente, a gente tem alguns sinais, a gente tem a palavra de Deus que nos orienta, mas a gente precisa crer que a nossa vida está sustentada por uma série de circunstâncias, Deus está tomando conta, Ele tem os seus propósitos, e ficou bem claro para mim, olha, você ganhou seis anos, e esses seis anos tem que te trazer algum tipo de ensinamento, e eu aprendi muito nesse tempo, entendeu? não que eu ache que a gente tem que sofrer para aprender sempre, a gente pode aprender nas circunstâncias todas da vida, mas eu entendi, aprendi com o meu filho a valorizar muito o tempo que eu tenho com os meus filhos que estão vivos, porque eu pensei lá quando eu estava sepultando o meu filho, esse menino aqui não é mais problema a responsabilidade minha, ele já é devolvido para o Senhor, o Senhor agora está tomando conta dele, mas e os outros dois? que tipo de pai eles vão ter? Porque a minha questão era, eu não posso deixar esse acontecimento destruir a minha vida, porque a minha vida estava amarrada a outros compromissos, por exemplo, eu tinha dois filhos, então eu passei a valorizar muito o tempo com meus filhos, a gente passa às vezes a vida deixando em segundo plano coisas que deveriam estar na prioridade da nossa vida. E tem um detalhe aí, que é detalhe e força de expressão, uma questão importante, quem conhece o Kenner e a Mel sabe muito bem que preciosos são esses dois meninos, que meninos preciosos, crentes do Senhor, isso significa que nem essa perda, essa tragédia que aconteceu com o outro, Willer, comprometeu o amor deles, do Kenner e da Mel, por Cristo, pelas coisas de Deus, por você, assim, não comprometeu, o que muitas vezes pode acontecer, os questionamentos são sem fim no coração de alguém e que depois isso acaba sendo direcionado para Deus e ele não quer saber nunca mais de Deus nem de nada. E o Kenner e a Mel são preciosíssimos. eu fiquei me perguntando o seguinte, quantas vezes, pastor, a nossa visão egoísta de dar vazão ao nosso sofrimento pode prejudicar as pessoas que estão na dependência da gente? Porque para os meus filhos serem felizes, eles precisavam conhecer um pai feliz, eles precisavam conhecer um pai feliz, para eles amarem a Jesus, eles precisavam conhecer um pai que amasse a Jesus. Então, o grande motivo de superação é você olhar para o que tem depois, para o que depende de você, para a consequência de você cair, de você desabar e não levantar mais. As consequências são piores. Então, eu levava meus filhos na igreja, eles nunca me viram chorando, nunca me viram. As madrugadas me viram chorando, meus filhos não. E eles sempre entenderam, sempre falei para eles que entenderam na minha reação que valia a pena confiar no Senhor porque a vida continua valendo a pena apesar das dificuldades que às vezes a gente passa, que às vezes a gente desiste, a gente morre por dentro. Às vezes nem corta os pulsos, mas morre por dentro e não se deixa restaurar. A gente prefere a mágoa, prefere colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em um monte de coisa, porque traz um pouco de alívio colocar a culpa nos outros. E outra coisa, a dor, tem uma explicação para isso que eu não vou me lembrar agora, mas o próprio sentimento de dor, algumas pessoas meio que se acostumam a esses sentimentos e acabam querendo, aprendendo a gostar, alimentar esses sentimentos. Se apaixona pela sua própria tragédia. Entendeu? Ela insiste em alimentar o sentimento da dor. aquilo de alguma maneira passa a dar um efeito do qual ela não quer se libertar. Porque justifica. Essa dor justifica. Te traz liberdade para assumir certos comportamentos que você agora quer ter e você usa como álibi o teu sofrimento. E essa dor anestesia eventual o sentimento de culpa. Também. Que o indivíduo acha que tem em torno do episódio, como ele ficou. Mas então, quando ele alimenta a dor, ele diz, não, mas eu estou com a dor, eu estou culpado, mas olha como eu estou sentindo por isso que aconteceu. Sim. Então, é uma troca. Para justificar. Para justificar. Mas você tem que ter vontade de superar, sabe? Alegria e confiar em Deus. Você tem que resistir. É isso mesmo. Senão você sucumbe, né? Então, Manu, fala para a gente como é que foi essa superação aí. A superação, ela começa justamente quando eu paro para pensar no louvor que a gente estava cantando. Tá. E para pensar no que aconteceu dois dias antes, né? Que ele vai à igreja, entrega a vida para Jesus, né? Antes disso, ele até ia para a igreja com o pai dele e tal. Só que ali, ele chegou tão feliz naquele domingo que ele falou, eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe quando você entrega e tem prazer naquilo? Então, depois... É verdade, né? É verdade. Ele era criança, adolescente, estava entrando na adolescência com 12 anos. Então, ele veio com aquela alegria, entreguei minha vida para Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E aquilo me trouxe alegria também, né? Que eu estava no início, estava caminhando também no início. Falei, poxa, legal. E aí, acontece isso tudo, aí vem o sentimento de culpa, poxa, se eu não fosse naquele dia, se eu não estivesse lá, não iria acontecer e tal. Só que a Bíblia diz que os nossos dias estão todos contados. O Senhor, ele conhece todos os nossos dias. se eu vou morrer com 20 ou com 40 ou com 60 ou com 80, estão contados. Se uma criança morreu com 6, como o filho do Davi, ele morreu com 12, o Rodrigo com 22. Eu preciso dizer que o tempo de vida entre um óvulo fecundado, um embrião até a morte, o tempo de vida, o espaço de tempo entre o embrião e um indivíduo lá com os seus 70, 80, qual que seja, de vida, esse tempo pertence ao Senhor, né? Sim. Ele é que sabe se vai durar alguns meses, algumas semanas, que o embrião já é um ser vivo. É bom deixar isso claro. O objeto do amor de Deus, o salmista fala sobre isso, é um ser vivo que Deus ama intensamente, como ama você e a mim, estamos aqui conversando. No entanto, esse tempo é território de Deus, pertence a Deus e a gente não consegue administrar isso. A gente não tem esse controle, a gente não consegue administrar. Nem dimensionar. Nem dimensionar. Por isso que a gente precisa viver, viva a sua vida, se entregue para a obra do Senhor, viva com a família, aproveite seus filhos, aproveite sua esposa, esposa, aproveite seu marido. Então, assim, porque por mais que você viva 90 anos, o tempo é curto. O tempo é curto. O tempo é curto diante da eternidade que nós temos com o Senhor. Então, assim, o tempo é muito curto. Então, precisa aproveitar. Então, essa superação, ela começa quando eu começo a entender que o tempo é de Deus. E o Senhor tomou o Michel para ele. O Senhor tomou, falou, é meu, essa é a oportunidade que eu tenho de trazê-lo para mim. E trouxe, levou, e levou ele para o Senhor. Quem sou eu para indagar, para contestar, para querer bater de frente com Deus? Porque ele é o dono da vida. E aí, eu entendi. Eu falei, poxa, ele entregou a vida dele para Jesus, dois dias depois. Poxa, mas não seria mais interessante ele viver a vida toda na presença de Deus? Para mim, pensando, eu, o egoísta, ele tinha que viver com a gente. Só que ele falou, não, ele tem que vir para mim. E aí, eu preciso é viver os meus dias todos aqui para o Senhor. Por quê? Porque um dia eu quero ver Jesus. E um dia eu também quero ver aquelas pessoas que, que eu amo, aquelas pessoas que foram. E eu creio que, em nome de Jesus, um dia eu vou ver também o Michel lá na glória, na presença do Senhor. E aí, quando eu lembrei disso, eu passei a lembrar do louvor que a gente estava cantando. E a letra está aqui, que diz assim, és a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. É ele quem nos traz a paz no momento da turbulência, no momento da tempestade, no momento em que o furacão se apresenta, é ele que traz a paz. É ele que traz a paz todo dia para você. Amém. É ele que traz a paz para o Davi, que tratou dele naquela época que ele passou por tantas dificuldades. Então, essa paz que permanece em você, Davi, é o Senhor. Amém. Foi o Senhor quem colocou. Verdade. Então, Cordeiro Santo que nos traz a paz em tuas mãos e está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Amém. Para testificar da maravilha que é o Senhor. Amém. Da paz que só o Senhor pode nos dar. Amém. Nos trazer no momento de dificuldade tremenda, no momento em que a culpa vem, no momento em que você acha que você não vai superar, ele vem e traz a sua paz e você consegue superar toda a dificuldade. Amém. Agora, sim, estamos indo para o final, né? É muito interessante porque quando a gente fala de superações, muitas pessoas associam a uma eventual restituição daquilo que se perdeu. Aí você superou porque teve de volta de alguma maneira. Só que não necessariamente a nossa superação pode estar em torno daquilo que se foi de maneira irreversível e isso, no caso aqui, a gente ouviu relatos de perda de filho, de sobrinho, etc., mas tem gente que perdeu, sei lá, um casamento que não volta mais, uma empresa que não volta mais, uma condição, uma saúde, uma saúde que não volta mais e assim por diante. N coisas assim que se a gente for bem honesto com a gente mesmo são coisas irreversíveis. E no profundo, né, pastor? São coisas irreversíveis e a gente precisa aprender a superar em torno daquilo que a gente sabe que não vai voltar, né? Não é esperar a volta de uma ilusão, esperando a volta de uma coisa que não tem mais volta. E eu acho que aí entra a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, né? Aí entra, você falou, a questão de mudar a forma de olhar a situação que a gente insiste em querer olhar da mesma maneira para justificar o sentimento, a dor, e a alimentação daquilo. Então, eu acho que você mudando a maneira de olhar isso também ajuda você. Eu chamo isso de adaptação. A gente se adapta. É. Somado ao favor de Deus, à bênção de Deus, a uma nova realidade. A uma nova realidade. Então, assim, vamos falar agora para o pessoal, estamos finalizando o nosso podcast de hoje, que foi um podcast assim, né, meio um... como é que eu vou dizer, gente? Reflexivo, um podcast assim... Foi profundo. Meio profundo, mas que... Verdadeiro. Verdadeiro. E tem a realidade da vida. Realista. Um podcast, relatos, que tem a ver com a realidade da vida que ninguém está livre de passar. Então, eu queria que em segundinhos assim, a gente deixasse uma palavra para, quem sabe, centenas de pessoas ou milhares, não sei, que estejam assistindo a gente e lidando com alguma perda da qual ele não superou ainda, não conseguiu e, quem sabe, nem está querendo superar. Nem está lutando para isso, achando que não tem meios para superar essa perda, essa dor, esse trauma, sofrido. Vamos deixar, pastor Davi, rapidinho, uma palavra aí. Pode começar por você? Eu acho que a superação passa pela aceitação de verdades que são imutáveis, como o pastor falou agora. Mas que a gente tem a graça de Deus. Deus, ele nos fortalece. À medida que a gente se propõe a caminhar para frente, olhar com esperança para o futuro, o Senhor vai te abençoar. Não desiste de conquistar novos espaços, nova vida. Aproveita o que você ainda tem e faça disso motivo de alegria para o seu coração. Amém. Em nome de Jesus. Malu. Pastor Davi, o nosso querido Walter, eles falaram o seguinte, o Walter falou que caiu da cama e caiu de joelhos e orou. O Davi disse que orou, pediu a Deus para Deus salvar o filho dele, ainda ali no ventre, Deus ouviu a oração. eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a tempestade que chegou, eu não sei o que você precisa superar, eu não sei qual é a perda que você precisa superar, mas eu quero dizer que se você fizer o que eles fizeram, o que nós fazemos quando a tempestade chega, que é orar, se inclinar diante do Senhor e pedir socorro a quem pode nos socorrer, Amém. Ele vai trazer a paz, Ele vai trazer a segurança e Ele vai te dar a direção certa para que você possa se superar, buscar superação nessa situação e você vai ver que você e Deus vocês vão ser mais e vai haver Amém. o resultado que tanto você espera. Confie no Senhor, Amém. Ele é a nossa estrela da manhã. Walter, segundinhos. Eu me compadeço com o pastor Davi, pastor Emanuel e acrescento o seguinte, pastor, diante do problema, quando o problema chegar, tente, primeiro, chegar a Deus e se adaptar ao problema se ele não for resolvido, porque com Deus você vai continuar andando, sabendo que ele vai te suportando dia após dia. Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos terminar fazendo uma oração pelo nosso querido aí pessoal que está acompanhando a gente? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essas pessoas que estão acompanhando a nossa conversa de hoje. Quem sabe muitos estejam se identificando porque conviveram com perdas, com lutas, com traumas e ainda não conseguem vislumbrar a possibilidade de superação. Verdade. Que de alguma maneira os depoimentos, os testemunhos que nós ouvimos aqui possam servir de edificação, de estímulo, de esperança, de fé para que esse querido que nos assiste nesse momento possa crer que é possível em Cristo Jesus, com graça de Deus, superar os dramas vividos da vida. nós oramos, te agradecemos e que teu nome seja glorificado neste tempo é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Compartilhe o papo de hoje com o maior número de pessoas que você puder. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.